Salve, salve, cultureza! Me chamo Romo Barão e você está no Cultura Milanesa, Comunidade de Cultura Brasileira da Literatura aos Games. Hoje a gente vai falar de uma obra novíssima escrita pelo autor Edgar Zanetti, fazendo aí sua estreia na ficção com romances cheio de mistério e fantasia. A narrativa explora a busca por significado, conexão e felicidade e é inspirado no xadrez e na filosofia. Olha que doido. O livro é publicado pela editora CRV. Vou pedir aqui seu like logo no início do vídeo, porque esse botão aí, cara, cada vez que você clica, o YouTube entrega para alguém muito parecido com você e a gente quer você e os teus parecidos aqui com a gente, beleza? Então, dedo no like e bora para o vídeo. Assassinato no Monte Roraima conduz o leitor, além da trilha da montanha e ao interior de cada personagem, também ao xadrez, que vai ser não só apenas um jogo aqui, mas uma metáfora potente que acompanha a narrativa durante toda a sua obra, relacionando ela com a filosofia, a literatura e a vida. A exploração do Monte Roraima revela não apenas segredos da região, mas também os enigmas intrínsecos ali, a condição humana mesmo. Nessa história, sete pessoas estão juntas no trajeto para a subida do monte. O monte fica localizado ali na trícipe fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, cada um com sua língua e com personalidades muito próprias. A história reúne os venezolanos Terence e Javier, o casal francês Luiz e Camille, e os brasileiros Alberto e Helena e o jovem Yuri, um grande mestre no xadrez russo. No trajeto, o problema começa quando um assassinato acontece no coração da montanha. É quando os valores, as defesas e as máscaras desse personagem começam a participar desse tabuleiro de xadrez. As fronteiras entre a realidade e a fantasia se desfazem e nos lembram que, mesmo com uma tecnologia muito avançada, é possível explorar as conexões profundas do espírito humano em busca de sentido e felicidade. O livro tem 80 páginas e promete abordar assuntos diversos na realidade e no sobrenatural também. Também terá questões regionais da Amazônia, como a lenda sobre o Canaimé, e vai nos conduzir a paisagens místicas do lugar. A gente vai ver uma paisagem brasileira ali, muito pertinho dessas fronteiras, trazendo personagens de cada uma dessas fronteiras, né? O que é real e o que é fantasia nessa trama aqui? Outra curiosidade, o autor subiu mesmo o Monte Roraima, local onde ele concebeu esse livro. Então Edgar Zanetti diz assim, abre aspas, Em 2023, ao subir o Monte Roraima já possuí o esboço do livro em minha mente, registrando todos os detalhes, caminhos e impressões. Durante a expedição, em uma certa madrugada, passei horas a fio escrevendo em minha barraca, abrigada em uma caverna. Esta foi uma noite especial e boa parte do livro que vocês estão lendo foi delineado naquele espaço minúsculo e escuro, revela Edgar. Eu fiquei curioso com essa história aí, principalmente envolvendo o Monte Roraima. E você aí? Deixe aí nos comentários, também deixe o seu like e claro, se você puder apoiar o nosso canal, está aqui o nosso apoia-se, 5 reais que você mantém tudo funcionando por aqui para a gente crescer cada vez mais, né? Então um grande abraço para vocês, valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus